A Thaisa sai do pet shop e já dá de cara com um buracão. As equipes da Saneago trabalham para colocar as adutoras que vão distribuir água do reservatório João Leite para Goiânia e só então tampar a cratera que foi aberta com a chuva, onde a obra está sendo feita. Já tem dois meses que está assim, o nosso prejuízo do pet shop está muito grande e se vier outra chuva igual a que abriu, vai abrir mais ainda e vai ficar muito prejuízo. Esta casa é uma das mais comprometidas. Funcionava aqui também uma oficina mecânica, os carros tiveram que ser retirados. O dono ainda continua morando no imóvel. Ele não quis gravar entrevista, mas diz que está com muito medo da próxima chuva, porque basta a gente sair pelo portão que a calçada já ameaça ser engolida pela cratera. Os responsáveis pela obra esperam ter tampado tudo até na sexta-feira, mas para passar o asfalto e concluir as demais fases serão gastos pelo menos 15 dias. O problema é que tem previsão de chuva forte para esta semana toda. Essas chuvas fortes vão continuar acontecendo para os próximos dias e o mês de dezembro promete mais chuvas ainda. Nós estamos aí até observando o mapa com várias áreas de instabilidade. Lembrando, ano de laninha, chuvas irregulares. Então, o irregular é chuvas que podem cair de maneira muito concentrada. São as tempestades que vão acontecer. É o que nós chamamos aquelas nuvens cúmulo-nimbos. Então, muita rachada de vento. Nós tivemos aí rajada de vento chegando a casa de 60 km por hora até 84 km por hora durante essa semana. Então, causou estrago e danos aqui na cidade em várias localidades. As chuvas no início da semana provocaram alagamentos. Queda de cerca de 100 árvores, além de ventos fortes e granizo. A Defesa Civil reforça os cuidados nessas circunstâncias. As principais dicas que a Defesa Civil tem para passar à população é não estacione ou não pare seu veículo embaixo de árvores, principalmente nesse período tivoso. Segundo, em vias públicas com alagamento, não enfrente o alagamento. Principalmente naquele momento em que não é visualizado o meio fio. Pare seu veículo, espere o escoamento, diminuir o nível deste alagamento. E quando estiver seguro, prossiga o seu caminho. Pelo menos até o final de dezembro, boa parte das semanas, terá tempestades motivadas pelo choque de calor e umidade. As condições do tempo atual, onde você tem um aquecimento diurno, você tem muita nebulosidade. A nebulosidade é essa umidade que está na atmosfera em uma situação bem elevada. Essa combinação favorece as nuvens de tempestade. Então, nós teremos essas nuvens cumulonimbus atuando. Então, aquela que traz brincadeiras à parte, aquela situação. Aquele pacotão completo, rajadas de vento, raios, então sim, e eventualmente granizo também.